Fala galera, firmeza tranquilo, eu sou o Coro G, sejam muito mais, muito bem-vindos gente a mais um vídeo E antes de começar, vou avisando pra você que não tá inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, assinala o sininho Porque agora é muito importante ressaltar que temos 3 vídeos por dia, tá? Os horários são 11 horas, 3 horas e 5 horas, é fácil de decorar, tá? Tá aparecendo aqui na tela, já marca aí no caderninho ou na sua mente pra você não perder nenhum vídeo É mais fácil assinalar o sininho, tá? Muito mais prático, então assinala o sininho, pelo amor de Deus Agora é o seguinte, galera, eu tô aqui com o Cole, olá Cole, como é que você tá amigo? Tô tentando me esconder do imbecil do Johnny, que tá com uma flecha atacando em mim toda hora Ah, ele tá aqui, é? Tá indo imbecil, olha lá Ah, estragou o vídeo, cadê? Estragou mesmo, bichinho Johnny, ó, ó, eu juro Acertou a flecha Meu querido, primeiramente que tu não consegue, se você não tem a força Oi Não, pera aí, ó, Johnny Oi Calma aí, vamos controlar, tá? Nem começou aqui I'm green arrow Então, deixa eu falar pra você, coruja Sabe o arqueiro verde? Sei Ele é o arqueiro feio Terei que concordar, é totalmente verdade Ô, Johnny Johnny, vem cá Eu vou ensinar vocês dois hoje, porque a gente vai dar uma brincada, entendeu, com a simbionte Ah, vocês viram de cientista, hein, ó Oxi Que coisa é essa de simbionte? Ah, gente, cuidado Ele é besta ou finge? Não, não, calma aí, galera, calma aí Eu não preciso da sua proteção, Johnny Porque eu tenho a simbionte em meu corpo Mesmo, aqui está a simbionte, galera Esta aqui, essa meleca preta aqui, porque não tá preta pra vocês Tá meio vermelha, porque ela é uma ameaça Como eu já tenho essa meleca dentro do meu corpo, você sabe que é a simbionte, né, gente? Então, é o que faz a gente se transformar no Venom É um parasita que controla o nosso cérebro, sacou? Então, esse parasita aqui vai ser ejetado no Cole e no Johnny Pra gente testar os poderes do Venom aqui no Minecraft E vamos ver se a gente consegue zerar o Minecraft com o Venom Sacou? Eu, eu, eu acho, eu acho que isso não vai dar certo Mas vai dar certo agora, é por isso que a gente testou Ô, Coruja, mas sabe qual é o nome desse negócio preto aqui? Você falou que é um negócio de dentro do corpo, que não sei o que tem É cocô É mesmo, Cole? Sim, é da natureza Johnny Nossa, Cole, parece que isso aqui é um tipo de partícula que saiu do olho do Coruja O olho dele é tão gigantesquinho, parece um meteoro que caiu na terra Ô, Cole, tô com o professor aqui, aí você concorda ou discorda? Ai, Cole Eu, eu não tô nem ligando pra vocês dois Ele é muito ignorante, Cole Tá bom, galera, ó Eu coloquei aqui a simbionte nas duas máquinas, tá? Não Não, ó, presta atenção agora, hein Pra gente não funciona assim, Coruja Vocês vão clicar, mas tá aqui pra mim a simbionte É porque a gente que tinha que colocar, deixa eu ver Eu acho que tá Tá aí, tá aí, é só vocês ejetarem vocês Eu tô vendo aqui Ai, eu tô com medo O bichão ejeta simbionte no corpo de vocês Pra vocês conseguirem se transformar Não tem simbionte No Venom Porque eu já virei o Venom Meu Deus do céu Coruja, você está poderoso Gostou, né, meu querido? Olha lá Coruja, mas que poderes que você tem, meu querido? Ai, que tamanho Eu já percebi que você tem muitos poderes, olha só Mano, o Venom é muito... Não, pelo amor de Deus Olha o tamanho do Venomzão perto do Johnny Johnny parece um troço E olha que o Johnny é gigantesco Principalmente na região da pança Por que você tá rindo disso, Coruja? Posso saber? É porque sua pança é engraçada Olha lá Ninguém Ai, a pancinha de pão Tá, olha aqui, ó Cara, eu preciso pegar o simbionte pra mim e ejetar em mim Já ejetou a simbionte em você, Luiz? Coruja, você fez errado o negócio, entendeu? A gente vai precisar... Cada um, cada pessoa tem que depositar seu próprio simbionte Exato Ai, então deposita aí Ai, então pera Fica fazendo coisa pros outros Muito obrigado, meu querido Cadê minha simbionte? Dá licença Escuta, eu vou vir... Já que você é o Venom Eu vou mostrar pra você qual que eu vou virar, Coruja Vai, vira aí, vai, vai Imperador, muito melhor que o tio, inclusive Vira Opa Nossa, é que eu acabei de reparar aqui, ô, Johnny O quê? Que eu tenho a visão raio-x, né? O con não tem sério, pra você acreditar? Eu não... Como você viu, né? Eu não falei nada Eu não falei nada Coruja, você sempre teve visão de raio-x Com um olho desse tamanho Eu tinha que servir pra alguma coisa, né? Eu tô sentindo a sua inveja daqui, meu querido A sua inveja será maior que meu olho Olha! Como é que eu transformo? É uma delícia se eu ver Não dá pra quebrar madeira facinho, facinho, ó É com tapa, né? Fala mesmo, parece que você tá no game mod Parece mesmo... Não, não é nesse nível, não Mas, ó, quebra rápido Cadê? Deixa eu ver como é que eu faço pra me transformar É mesmo, eu também não sei Eita, lasqueira! Cadê vocês? Aqui, ó Ó Já tá aqui, já tá aqui Como é que eu transformo também, meu irmão? Olha esse aqui, Coruja Olha aqui, olha aqui Como eu disse, é comprovado O Cole realmente não tem cérebro Cole, você é burro, por acaso? Pera aí, que agora eu lembrei agora, gente Porque esse mod aqui Eu sou um deus desse mod Ah, se é o deus? Tô vendo mesmo É verdade, ele é um deus meu, Coruja Eu concordo com ele Vem cá, ô Johnny Fazer o seguinte, tá? Eu vou meio que criar um desafio pra gente Família Como a gente tá de Venom Eu queria testar Pra gente ver se a gente consegue zerar o Minecraft Com a simbionte em nosso corpo Eita! O Cole virou o Carnificina! Não acredito Mas que desgramado! Caraca! Pera aí Olha isso! O Venom é muito mais forte que o Carnificina Pois é, um tapa Eu sou o Venom mais forte Ah é, ô Pilant Você não vem, não O Coruja não morreu com o tapa Por que o Coruja não morreu com o tapa? Não gostei Ai, dá licença, né galera Bom, dizem que Dizem que Pessoas feias Não, dizem que Tipo assim O Johnny não tem direito de falar no meu vídeo Dizem isso aí Tá? Eu já tô pegando Eu já tô pegando pedra aqui, tá? Seus Lerd, ó O Venom é muito rápido, gente Mas pra gente ir pro End A gente precisa daquela parada lá Não precisa, não? Que parada? Que eu não lembro É, o portal lá, não Ah, mas isso aí vai ser fácil Como a gente tá com o Venom É só dar um tapa no Ender Não, mas a questão é encontrar o portal Como é que a gente vai encontrar o portal? Meu querido Além de eu ser o Venom Eu sou o Venom mutante Porque Além de eu ser Não, além de eu ser não Além de eu ter a simbionte em meu corpo Ela Obrigado Obrigado Um, dois, três, gravando Meu querido Eu não sou o Venom comum Entendeu? Além de eu ter a simbionte em meu corpo Eu consigo ter asas Olha isso aqui, galera Olha o meu poder Olha isso Olha Além de Venom É dragão Mas você sabia que o Venom Achei que o defunto não falava Olha, Coruxa Meu poder Gostou, né Você sabia que o Venom É pra ser uma representatividade do dragão? Como? Porque no peito não é uma aranha É um dragão É um dragão com asas É, vocês não sabiam, não? Poxa, pois deixa eu ver Sério Eu não sabia disso Não, não tem nada a ver Não parece com um dragão, não Ai, gente Olha, eu acho que uma representatividade Muito menor do dragão Seria uma foto do Johnny No peito do filme Ah, meu Deus Concordo plenamente Olha aqui Vem cá, gente Eu já tô com a picareta aqui Eu acho que é mais fácil Porque, tipo assim O Venom Ele não tem meio que Ficar minerando Tá ligado? Porque Qual que é o objetivo de minerar? A gente conseguir armadura E ficar mais forte, né? Mas como a gente já tá forte Ou suficiente Pra conseguir matar outros mobs É só vir aqui e dar o tapa Só esperar os bichos aparecerem, não é não? Sei não Eu creio que sim Pero que não Ô, ô, Cole Você tem asa? Não tem, meu querido Pra passar de nível aqui O negócio é um pouquinho complicado Né, meu querido? É só te dar aqui Eu sou o verdadeiro Venom, né? Vamos concordar É, porque eu sou carnificina, né? Ai, oculta Ah, tem um ponto E esse ponto é muito bom, hein? Cadê o Johnny? Ah, o Johnny Eu estou tentando entrar no mapa É, eu tô vendo Se nem é que você tá Pronto Tá todo mundo aqui Perfeito Ok Ok Ok, senhor capitão Prontíssimo Todos prontos para testar o poder do Venom? Não Sim Então vai embora Sim Então, é o seguinte Ó A gente pegou a minha mãe A Pérola do Fim É Pérola do Fim o nome disso, né? É Pérola do Fim Já logo no criativo Porque era muito fútil a gente ficar correndo atrás Porque o Venom já é super forte Então, a gente só meio que Acelerou o sistema aqui Os cálculos me dizem Que O Johnny parece uma barata furrando Não Nada bem Olha para mim Vamos matá-lo Nossa O Colt tem um machadão na mão Olha que da hora aqui Olha isso aqui, Johnny Ah, ele tem machado ou tem um escuro? Olha, olha a treta Olha a treta Olha a treta volando Olha a treta volando Venha, Johnny Uh Eita, eita O Comissigo Imbecil homúnculo É meu poder É muito poder para controlar Com licença Nossa, o Nossa, o Você me jogou para longe Onde é que eu estou? Vou dar um TP nele Não estou nem aí Nossa, eu já vi Você deu TP Eu quero mais Isso agora Cala na boca Imbecil Ó Me transformei no Venom Agora chegou a hora, família Vamos usar o poder dele Contra o Ender Dragon E vamos ver se ele é capaz De zerar o Minecraft E enfrentar aquele dragãozão do mal Fih Aqui, ó O Bruno já tem um problema Peraí, deixa eu ver se está aqui mesmo Está aqui? Onde é que está? Aqui Vê aí, família Vê aí Mano, eu estou quebrando com a mão, velho Eu estou quebrando com a mão, velho Eu não estou achando não Porque você fica muito forte Está aqui embaixo mesmo Olha, eu consigo Galera, olha esse poder que da hora Eu consigo ver meio que o Johnny Debaixo da terra, o Colt Ah, eu não tenho esse poder Por que só eu não tenho? Mano, o Venom Ele vai metendo a porrada na pedra Ele vai quebrando tudo, filho Desce aqui, gente Desce aqui O buraco que eu criei Não precisa de picareta, não Desce aqui já, filho Desce pelo buraco, menino Já está aqui já Aí, mano Me desculpa, meu querido Foi tu que pediu Eu desci e pulei Com licença, cheguei aqui E aí? Cadê, Gil? Matei o Johnny Ué, mas por onde que a gente vai? É aqui, não é? A gente vem aqui Quebra a paredinha E entra Eita Calma que eu errei o cúpulo Dá licença Ah, eu vou usar minhas asas Aqui, ó Pronto, entrei, ó Mano, olha o tamanho Da zona do Venom Imagina esse bichão Enfrentando o Ender Dragon Fala se não é poder, ó Muito poder E aí, aonde que a gente vai? Cadê os olhos do fim Pra gente ver onde está? É, pera Tem que ver Calma, calma Olha a coruja Eu acho que está O Colt Grudando no teto aqui Olha que da hora Eita Ah, eu também Eu também grudando no teto Eu nunca tinha feito isso É aqui, é aqui Que da hora, galera Pra hoje, meu irmão Ah, eu solto teia também, tá, gente? Se vocês não repararam, ó Ei, que que é isso aí, coruja? O Venom é o vilão do Homem-Aranha, né? Aqui, pra cá, pra cá Certeza Achou, achou, Johnny Vem cá, me segue eu Não, tem que achar, né? Porque a barata conhece o esgoto Eita Eu vou ignorar esse comentário seu Tá ajudando o coruja Não pode falar isso dele Mas eu tô É um elogio Não é, não Não acho que é Cala a boca Você ignorar a sua natureza, Johnny É um pecado, tá? E você ignorar o seu defeito também Não, pera Primeiro que meus olhos não são defeitos, tá? Vocês são invejosos Barraqueiros Essa bo... Ai, não enxerga a verdadeira beleza do mundo Calma, eu tô Eu tô tendo o santo subir Só que o Venom é muito grande, gente Pelo amor de Deus Usa o olhinho aí pra gente ver Pra gente ver onde que tá o negócio Deixa eu te ver Eu tô com 30 olhos Ah, mas tá falando que tá lá em cima? Não faz sentido nenhum, gente Nossa, bichinho do céu Ué Eu não sei Eu vou resolver esse nosso problema O Johnny, ele tá roubando Ele entrou no criativo Fala o mesmo Conta pra cima Ah, mas se ele roubar Que vai ajudar É verdade, estamos em uma situação complicada Oh, eu gostei de salvar o vermelhão Carnificina, bonitão Tá vendo aí? O Johnny bem que ele poderia ser O branco, né Que no caso é o comandamento É verdade, né Johnny? Aí a galera comenta aí embaixo Qual que é o Johnny mais bonito Não, que é difícil, né Porque não existe Johnny bonito Mas o Venom é o mais bonito Ah, que tem algo a ver com isso, véi Tem que ver Ó, vou subir aqui, galera Vou subindo que nem um doido, ó Pra cima o que, Coruja? Esse maluco O Coruja falou tudo errado Então, pra onde é? Pra cá, menino, ó Pra cá e a gente nem vê ele É, eu não tô vendo ele Vamos subindo aqui, Col Pegar a picareta aqui, ó Só subindo Que picareta, Coruja Ah, traça! Mata a traça Coruja Então vocês estão perto, hein, galera Tô vendo, tô vendo vocês Tô vendo vocês Vocês não, né? O Johnny Você encontrou, Johnny? Aham Eu tô seguindo ele aqui, ó Eu tô vendo ele com a minha visão Ultra raio-x É, eu não tenho essa visão, Coruja Fiquei com inveja É porque você é carnificina Será que tá com um pouco diferente? Ou não? É isso, a questão Agora pra baixo Aê, encontramos o portal, família Tamo aqui, ó Bem na frente dele, hein Para de me bater, ó Graças a mim, hein Graças a mim, hein Ah, deve ser Fui eu que me matei pra encontrar, gente Aham Graças a tu, cacete Ficou rondando aí, à toa Pode montar aqui, ó, galera Cadê o Johnny? Eu já tô no Andy Ah, tá Ele criou um portal sozinho, esse imbecil Gente, mais inteligente vence, né, mano? Ai, caraca Ficou 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 automático Foi mal Eu coloquei a última É Ficou Eita, calma aí Poderoso Pera aí, calma aí Agora vamos testar os poderes do Venom Eu vou destruir os totens Pera aí, não Destrói ainda não Calma aí, que eu quero testar os poderzão dele Vou decolar aqui com as asas Ó Poderoso, ó Uhul Pode ir Olha ali o Inter Dragon, meu querido Olha ali Coruja O que aconteceu? Eu morri Tá de sacanagem, velho Mentira O que foi? Eu morri com a explosão do negócio do totem Nossa, tá mal, hein, fi Calma Olha aqui, tá com o machadão ali o Cole, hein, fi Só umas machadada no Ender, meu Só por aqui, se você quiser eu dou uma machadada na cara dele Tô esperando o bichão vir aqui por cima de mim Calma aí, eu quero que ele chegue bem perto de mim pra dar um especial nele O especial do Venom é lindo, velho, é mágico Ó Sai, Jory, de perto Vai matar tudo, Jory Se o Ender Dragon passar perto do Jory vai matar Calma aí, que eu tô Tô chegando lá perto, galera Tô chegando perto do Ender Dragon Calma aí Tô vendo você a 10km, Jory Você tá ligando? Ah, socorro Calma aí Ah, mano Quando eu tô chegando perto dele, ele vaza? Aqui, aqui, aqui Porque ele não é besta, né Ele é inteligente Calma, é agora É agora É agora Aí Ah, não deu Eu fui dar o especial dele, não deu certo Calma, aqui, aqui, aqui Tô falando atrás dele Meu Deus Alguma coisa me puxou Mano, olha que doideiro o especial do Venom, mano Tô meio invisível, soltando um monte de tachaco aqui Vou chegar perto dele Ah Ah, mano, não dá pra chutar esse bicho, não Acertou Calma, aqui, tô botando nele Tô botando nele Vem pra cá, galera Não é um dano legal, mas não é hit kill, não, Corujinho Não, é É, o Ender Dragon, ele é muito forte, cara Oh, eu achei que ia matar o... O... Dragãozão de uma vez Usa, usa uma... Usa o especial nele Eu usei, perto dele Calma Aqui Vem Mano, o complicado é que, tipo assim A gente não tem o tempo de voo É infinito Entendeu? Infinito, é limitado Esse que é o problema Calma Pera Tacatei a zona ali Acho que já dá pra voar, né Espera aí, vamos ver Já Tô voando, tô voando Tô voando, galera Tô voando Tô voando Tô consegui agora? Nossa, mano Pior que ele é muito mais rápido que eu Caraca É, o Ender Dragon é rápido, hein Ai, que chano Acabou meu tempo de voo Vai conseguir não? Caraca Pior que ele me deu o hit Ele me encarou? Ele me encarou aqui É, ele treta É doido mesmo Cuidado com esse Ender Dragon aí Que ele tá diferente Isso aqui tá diferente? Tá poderoso Um Ender Dragon diferente Um Ender Dragon diferente Cadê ele? Cadê ele que eu vou ajudar Aí, olha lá Ó o Johnnyzão O Johnnyzão atacando ele, ó Ó Vou atrás dele Vou atrás dele Que da hora Olha que da hora Ó, tô vendo Vai, vou voar também Calma Poder de voo Vai, vai Meu voo vai acabar Eu acho Filha da mãe Tô Ender me batendo aqui O meu também O meu também vai acabar Mano, pior que ele é muito mais rápido Do que a gente voando Olha que infeliz, velho Não tô conseguindo voar Ai, acabou, gente Acabou meu Meu Aí, voltou, voltou meu Voltou meu Tô voando atrás dele Usa o especial junto Usa o especial junto Especial Aí, tô usando Vai me matar Vai me matar E agora, galera Foca nele, foca nele Tô usando o especial Vai, vai, vai Chega perto dele, Kou Vai, 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 vai Vai, Kou Vai, Kou Vai, Kou Vai, Kou Olha que inferno, velho Acabou minha asa Nossa, mano Que raiva Nossa, que saco Oh, não O bom é que a gente tirou Todos os totens daqui, né Nossa Nossa, Kou Você me grudou aqui É agora, Coruja É agora, Coruja Calma aí É agora, Coruja É agora, Coruja É isso É agora É agora Calma aí, vou voar Ai, o Kou me grudou aqui Com o especial dele Ele me puxou Porque ele foge essa peste ruim Calma, calma Que o meu especial de voo tá voltando Matou 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 Não acredito Ai Não acredito que eu não tive essa honra Não acredito Coruja, me ajuda Mas a gente conseguiu, galera Cadê? Cadê todo mundo? Achei fácil Gente, me ajuda aqui Não, realmente é comprovado É exatamente isso que a gente queria provar Que zerar o Minecraft com o Venom Além de ser óbvio É muito mais fácil, né, gente Porque é poderoso Com qualquer outro super-herói também, né Sai daqui, meu querido Sai daqui Mano, eu matei um Enderman com especial Só com um hit, velho Olha isso aqui Ó, ó Ah, não Eles teleportam Achei que eu matava Nossa Vem cá, meu querido Eles teleportam Isso aí na casa É como se fosse a flecha, Coruja Não acerta eles, não Ah, eles têm medo, né Têm medo de mim Nossa, velho O Johnny não fez isso comigo Ele me matou O Johnny me matou Não fui eu Foi o Johnny Eu não acredito Foi o cubo que ele matou também Olha que imbecil, galera Não acredito Mas tudo bem Mas tudo bem Foi comprovado que a gente consegue Realmente matar o Ender Dragon Muito mais fácil Com o poder E no corpão do Venom Com a simbionte de nossos corpos Entendeu? Vem cá, gente Se Rony aqui Se Rony com Corujinha Se Rony Se Rony Se Rony Cadê? Ainda estou no fim, meu querido Como é que eu vou Se você está no fim Eu dei game mode 1 aqui Dei game mode 1 Cadê o portal? Cadê o Johnny? Tá aí, Johnny? Ixi, eu estava lá, Corujinha Ali na frente Ali na frente, ó Cadê? Aqui é o portal? Não é o portal Esse aqui é um portal fake Tá errado esse portal aqui Dá TP Dá TP em 3 Você consegue? 3, 2, 1 e dá TP Pode vir Tá, tô aqui Vai, vamos entrar aqui de novo O portal que a gente fez Aí, boa Cadê? Vamos zerar o Minecraft com honra Com o Venom Zeramos, não? Zeramos Só que a gente não entrou lá dentro Tô voando agora Vou entrar com tudo, ó Iiii Ah, você vai zerar Zerei, fião Conseguiu zerar o Minecraft Com o Venom Gente, lembrando Se vocês gostaram muito desse vídeo Tem que deixar muito like Eu acho que é muito importante Passa lá no canal dos meninos Do Corujo e do Johnny, ok? Pra dar uma olhada E hoje vai sair o episódio Peraí E hoje vai sair o primeiro dia Da gente lá no BigCraft Brasil Não perde, tá? Se inscreve no canal Se você não é inscrito Dá uma olhada lá na comunidade Se você não sabe O que é BigCraft Brasil Que eu explico tudo bonitinho Lá pra vocês Vai ser incrível, família E se você quiser me conhecer melhor Me segue nas redes sociais Tá aqui embaixo na descrição Ou tá aparecendo aqui na tela Logo com o Corujinho Ele vai ser legal E vai dar um tchau E falou Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau